Como vocês perderam, então hoje eu vou gravar o meu vídeo da minha rotina do amanhã. Se bem que eu já comi, né? Então não vai ver a diferença. Então, vamos lá pra minha rotina, né? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Sabe o que é guiaixa? Não, não. Cabelo. Amor. É pra escovar, não é pra mentir, falando o que você tem aí na mão. Ah, tá. Porque eu quero assistir. Ah, eu boto ali, assistindo ali, ó. Só ir escovando e assistindo. Pode ser, pode escovar. Obrigada. Depois, por favor. Acabei de chegar no banheiro pra escovar esses dentes aqui, né? Dá pra saber, né? Então, vamos lá. Pra começar, eu pego a pasta de dente. Depois, eu abro a torneira, que esse vai o linho, né? Pessoal, só. Depois, eu abro a torneira, né? Aí, eu faço isso. E agora, dá um olho pro espelho. Ah, parece eu mesmo, né? Olha, eu mesmo. Hello? Sou eu mesmo. Uau. Tá, isso vocês não podem ver, é privado. Então, vamos lá, né? Então, pra isso que eu vou fazendo essa pasta de dentes. Mas, eu vou deixar vocês bem aqui, ó. Oi, galera. A minha galerinha. Um beijo pras três. Prontinho, agora eu vou escovar os dentes. Passa, passa... Passa... O que que é que você tá... Tá filmando? Ah, tá. Então tá. Como é que faz? Fácil, no YouTube. Ah, mas você tá escovando os dentes, pra esse cabelo, que eu tô despenteado. Prontinho da manhã. Todo mundo faz isso. Aham. Então, sai da frente. Pode, pode, coisar. Pois, coisar os cabelos, tá? Uhum. Tá tudo... Coisado, tira essa roupa. É o que mais faz sucesso. É? Escovar os dentes, filmando? Aham, rotina da manhã. Caiu ali, ó. Já filmou, já? Tô filmando ainda, ó. Minha avó? Não sei se a titia vai vir, se não vai almoçar, almoçava. Não sei se a titia vai vir, do que menos. Não sei se a titia vai vir. Bom, agora eu vou passar álcool. A maioria das vezes, eu não faço isso. Mas a maioria é assim... Bom, eu acho que o álcool ficou muito bom, né? Bom, então vamos lá para a segunda parte. Mais essa aqui. Então vocês sabem que é um longo tratamento. A parte de costura da minha avó. E as bonecas, olha ali, ó. Eu tenho cano de cabelo ririnho, né? As minhas bonecas. Bia, olha minha pequenininha, gente. Ela agora tem 3 anos. Ela acabou de fazer 3 anos. Esse dia, esses dias, né? Que eu vou fazer 3 anos. Vocês fiquem aqui, mas... Aguardem só um pouquinho. Isso daqui, né? Na frente de vocês. É isso. É isso. Hello. Agora vamos escolher a minha roupa para mim. Bia. Que que foi Bia? A Bia, gente. As minhas zonas entram no meu quarto, sabe? Essa é a maior zona no meu quarto. Isso quando eu faço zona e eu não quero catar, viu? Essa é a maior. É duas vezes. Por que eu faço isso? Ui. Ui. Periga. Periga, gente. Ui. Isso que acontece. Às vezes. Minha roupa, gente. Bom, eu vou aguardar esses shortinhos, né, gente? Olha, gente, esse short foi feito com calça de pijama também, olha. E... Com o meu shortinho com flores. Fica bem bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Tá, gente. Eu mostro para vocês a minha orelha, né? Só que... Pegar uma sutiã, né? O top. Top que eu uso. As vezes. Eu uso as vezes top. Top. Daqui a pouco eu falo com vocês, galera. O que eu uso isso. Trata, gente. Trata, gente. Uh! Trata, gente. Trata, gente. Trata, gente. Fui! Fui! Gente, será que a minha tia, porque ela combinou de ficar aqui em casa, mas... Eu não sei, né? Deve ser ela ou não? Então, gente... Então, vamos lá, né? Gente, a minha doura está saindo da cozinha, tá bem? Prontinho, gente! Vamos lá! Voltem, pessoal! E agora, vou pentear o meu cabelo Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Nossa, eu estou... Tenho as vezes para pentear, tá, gente? Porque... E aí, eu faço minha maquiagem, né? Durante o dia... Eu faço e não só o outro Esse maldito cabelo Tem que passar bastante agua Olha isso aqui O que tem que colocar e isso pronto gente acho que eu mudei bastante né então eu vou passar meu perfume perfume né na maioria das vezes eu passo perfume e aí eu vou gravar o bom essa é minha rotina da manhã né aí eu continuo com vocês aí eu brinco com vocês aí eu vou brinquear fazendo vídeo e que eu vou fazer o almoço fazendo vídeo minha rotina não é essa hum perfume nossa não dá pra com esse perfume gente olha esse aqui olha esse perfume que é o máximo prontinho gente agora vamos pronto agora estou indo para a cama gente a de brinca de cabeleireira tá bom mas a maioria é bom eu vou ficar meu quase a coisa sabe sabe chocolate branco mas tchau depois eu posto mais vídeos